Study Smart. Elevate your English. Empower your voice. Hi guys, how are you? My name is Eduardo and welcome to Study Smart. Faz umas semanas aí que eu postei uma videoaula. E pra minha surpresa, grata surpresa, óbvio né, vocês gostaram demais. Vocês aprenderam. Os comentários assim foram incríveis. Falando que, nossa, eu não conseguia falar inglês antes, eu tinha um bloqueio. Nossa, ainda bem que eu achei esse vídeo. Meu, obrigado. Fico muito feliz em saber que vocês curtiram o vídeo. E como prometido, eu vim aqui pra dizer que vai ter mais cinco vídeos. Cinco videoaulas pra vocês aprenderem mais. Então a primeira é essa e eu vou soltar mais quatro. Vai ser uma por semana. Beleza? Então são cinco aulas pra você aprender inglês. A única coisa que eu te peço em troca é que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos pra que eles possam aprender também. Então, guys, sequência de aprendizado. Lembram dela? Siga esse passo a passo pra que você realmente aprenda e tire o máximo de proveito da aula. Ouça com atenção, entenda e assimile cada palavra e frase que eu vou te ensinar. E por último, não se esqueçam, repita em voz alta. Tente acertar as frases, sem medo de errar. As pausas durante o vídeo é justamente pra você repetir e montar as frases. De novo, errar é normal. Quem não tenta, quem não erra, não aprende. Então, foca. Elimina as distrações. Presta atenção nos significados. Se precisar, pausa o vídeo. Volta, assiste de novo. O importante é você aprender. Beleza? Então, bora pro vídeo. Olá, meu nome é Eduardo. Hi, my name is Eduardo. Hi, my name is Eduardo. Meu nome é... My name is... My name is... Qual é o seu nome? What's your name? A gente junta o what. What's your name? Olá, meu nome é Eduardo. Qual é o seu nome? Hi, my name is Eduardo. What's your name? Morar, viver, em inglês é como? To live To live Onde? Where Onde você mora? Onde você mora? Where do you live? Where do you live? Da onde você é? Como fica no inglês? Where are you from? Where are you from? Eu moro. I live I live I live Eu sou do Brasil I am from Brasil I am from Brasil I am from Brasil Brasileiro Em inglês é Brazilian Brazilian Eu sou brasileiro I am I am I am Eu sou brasileiro Como fica no inglês? Eu sou brasileiro E eu moro em São Paulo Outra forma Eu sou brasileiro E eu moro em São Paulo I am from Brasil And I live in São Paulo I am from Brasil And I live in São Paulo Onde? Em inglês é Where Where Morar Morar Viver Em inglês é como? To live To live Onde você mora? Como fica? Where do you live? Where do you live? Eu vivo no Brasil E você? I live in Brazil And you I live in Brazil And you O que Ou qual Em inglês é? What What Trabalho ou trabalhar é? To work To work Onde? Como é mesmo? Onde? Onde? Where Então como eu falo? Onde você trabalha? Where do you work? Where do you work? Eu gosto Em inglês é? I like I like Você gosta? Do you like? Do you like? Você gosta de morar no Brasil? Do you like to live in Brazil? Do you like to live in Brazil? Eu gosto de morar no Brasil I like to live in Brazil I like to live in Brazil? Viajar Em inglês é? To travel To travel Você gosta? Em inglês Do you like? Do you like? Você gosta de viajar? Como fica? Do you like to travel? Do you like to travel? Do you like to travel? Com que frequência? How often? How often? Com que frequência você gosta de viajar? How often do you like to travel? How often do you like to travel? Com que frequência você viaja? How often do you travel? How often do you travel? Eu gosto I like I like Eu gostaria Da aula passada aí Quem não viu Tem o link aqui embaixo I would like I would like Eu gostaria De viajar Lembrando que O would Transforma O verbo seguinte Em gostaria I would like To travel Gostaria I would like To travel Mais More 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 Eu gostaria De viajar Mais Olha o would Aí I would like To travel More I would like To travel More Mas But 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 Ter Em inglês é Aula passada também To have To have Tempo Time 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 Eu gostaria De viajar Mais I would like To travel More I would like To travel More Eu gostaria De viajar Mais Mas Eu não tenho Dinheiro Mas eu não tenho Tempo Desculpa I would like To travel More But I don't Have time Dinheiro Em inglês é Money Money Eu gostaria De viajar Mais Mas eu não Tenho Dinheiro I would like To travel More But I don't Have money Mais More More E Mas Se lembram? But But Good job Guys Eu gostaria De viajar Mais Mas Eu não Tenho Dinheiro E Tempo I would like To travel More But I don't Have time And money Trabalhar Se lembram? To work To work Precisar Em inglês é To need To need Eu preciso trabalhar I need to work I need to work Então Then Then Eu posso Em inglês é I can I can Eu preciso Trabalhar Mais Então Eu posso Viajar Mais I need To work More Then I can Travel More I need To work More Then I can Travel More Eu gosto I like I like Eu gosto De viajar I like To travel I like To travel Eu gosto De viajar Com frequência I like To travel Often I like To travel Often Sempre Em inglês é Always Always Você Essa não pode errar Gente You You Você Sempre Viaja Como Fica Essa frase Do you Always Travel Do you Always Travel Trabalhar Como É Mesmo To Work To Work Durante A Semana Como É Em Inglês During The Week During The Week Você Sempre Trabalha Durante A Semana Como Fica Do you Always Work During The Week Do you Always Work During The Week Eu Sempre Trabalho Durante A Semana I Always Work During The Week I Always Work During The Week Nos Finais De Semana On Weekend On Weekend Eu Não Trabalho Nos Finais De Semana I Don't Work On Weekend I Don't Work On Weekend Eu Sempre Trabalho Nos Finais De Semana I Always Work On Weekend I Always Work On Weekend Eu Sou Brasileiro Como É Mesmo I Am Brazilian I Am Brazilian Eu Sou Brasileiro E Moro Em São Palmo I Am Brazilian And I Live In São Paulo Mas Mas But But Morar E Viver Como É Mesmo To Live To Live Então Como Fica Eu Moro Em São Paulo Mas Eu Trabalho Em Campinas I Live In São Paulo But I Work In Campinas I Live In São Paulo But I Work In Campinas Olá Hello 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 Meu nome é Eduardo Hello My name is Eduardo Hello My name is Eduardo Eu moro em São Paulo E trabalho em Campinas Hello My name is Eduardo I live in São Paulo And I work in Campinas Durante a semana Como é mesmo? During the week During the week Eu trabalho em Campinas Durante a semana I work in Campinas During the week I work in Campinas During the week Precisar Em inglês é To need To need To Eu não preciso Como é? I don't need I don't need Nos finais de semana On weekends Eu não preciso Trabalhar nos finais De semana I don't need To work On weekends I don't need To work On weekends Morar e viver É como mesmo? Pra fixar To live To live Trabalhar é como? To work To work Onde? To work Where Where O que ou qual é? O que ou qual é? What 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 Viajar To travel To travel Sempre Always Always Com frequência Often 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 Durante a semana During the week During the week Nos finais de semana On weekends On weekends Mas But But More 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 Tempo Time 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 Money 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 Eu sou do Brasil I am from Brazil I am from Brazil Então guys Essa foi a primeira aula Começamos mais assim Devagar Pra dar aquela Aquecida Entendeu? Mas tem mais quatro Que a gente vai pegar firme E eu quero ver você Falando inglês Então eu te espero no próximo vídeo Beleza? See you soon Study smart Elevate your English Empower your voice E aí Zinha D